Mais de 100 homens da Força Nacional vão continuar no entorno do Distrito Federal até o dia 5 de setembro. Do ano passado para cá, o número de homicídios caiu quase 30% na região. O município goiano de mais de 165 mil habitantes, segundo o IBGE, fica a cerca de 60 quilômetros de Brasília, no chamado Entorno do Distrito Federal, que é formado por 20 cidades. E a violência está registrada nos dados do Gabinete de Gestão Integrada do Entorno, estrutura da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, que atua com o governo federal no enfrentamento à criminalidade na região. Os dados são do ano passado e comparam dois períodos, de janeiro a março de 2011, sem a Força, Águas Lindas, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental registraram 108 homicídios. De maio a agosto, com a Força, o número de mortes caiu para 84 nessas mesmas cidades. Os crimes de homicídios têm uma característica mais de execução. São crimes de difícil prevenção e difícil investigação, até porque são homicídios pontuais, de indivíduos que descem da motocicleta ou de um carro, entram num bar, executam a pessoa que eles têm interesse de matar e deslocam rapidamente. Então, a prevenção é difícil nesse sentido. Lusiana é uma das cidades mais violentas do entorno do Distrito Federal e também teve queda no número de mortes do ano passado. Depois que a Força Nacional de Segurança Pública começou a atuar nas ruas, o número de homicídios caiu quase 30%. Para dar continuidade ao trabalho, a Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no entorno do Distrito Federal até 5 de setembro. Criada em 2004, a Força é formada por agentes de segurança pública e defesa civil. No período, mais de 18 mil homens passaram por treinamento para diferentes ações em todo o país. Em cada local que a gente vai atuar, a missão é diferente. Tem atividades de prevenção a desmatamento, tem atividades de fronteira, de combate ao tráfico de drogas e contrabando, descaminho. Tem atividades de policiamento extensivo, provavelmente dito, como é o caso aqui do entorno do Distrito Federal. E outras atividades, proteção da testemunha, pessoas ameaçadas, principalmente no norte do país. Ações em conjunto, tanto com a Polícia Civil e Federal em alguns estados, de acordo com a necessidade do governo estadual. Bom, é uma série de missões de acordo com a necessidade de cada estado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.